A gente vai trocar uma ideia sobre variáveis e por que o valor é undefined É esse o rolê, beleza? Então, sendo variáveis e por que o valor é undefined e tudo mais O pessoal tá aqui comigo na Twitch, eu sempre esqueço o lado E a gente vai falar um pouco sobre disso Que tá lá no livro eloquente do Javascript que foi traduzido pela BrasilJS Recomendo que você leia o livro que tá aqui na descrição pra você, beleza? Então, partiu! Então, top! Esse é o capítulo que a gente tá agora do livro, né? Repare que eu não vou explicar tudo que tem no capítulo A gente dá uma lida aqui por cima realmente antes da live E vê o que a gente acha importante Então a gente vai falar de palavras reservadas e vai falar de variáveis Tem um vídeo aqui no YouTube que eu falo sobre, de forma bem direta As diferenças de conch, let e var Que são os tipos de variáveis que tem no Javascript Não há um foco aqui Por isso eu vou dar uma comentada Mas tem esse vídeo aí também aqui no canal pra você dar uma olhada Então vamos ver aqui como que a gente pode fazer Eu vou abrir aqui o meu Windows Terminal Eu tenho uma pasta aqui, acho que é de coisas Javascript que a gente tá fazendo, né? Não, a gente fez com o nome de pare de chutar, na real Pare de chutar Eu tenho que até criar a playlist Eu esqueci de criar essa playlist Vou criar aí Aí eu vou dar um alias aqui E vou criar uma pasta aqui Que agora é de variável Undefiled Aí Tá top! E vou abrir essa pasta Dentro do meu Windows Studio Code CD Code espaço ponto Aí vai abrir a pastinha aí marota pra gente Tá top! Vou criar um arquivo aqui Index.js Dentro desse arquivo index.js A gente vai conversar sobre esse esquema de variável Vamos ver se vai dar bom aí, né? Pronto! Agora sim Como é que a gente cria uma variável? Um jeito simples de criar a variável no Javascript A gente apenas coloca o nome da variável Então a gente poderia passar aqui, ó Name igual a Marco Isso é o suficiente aí, né? E a gente normalmente termina com um ponto e vírgula ali no final Apesar que o ponto e vírgula Peraí que tá subindo meus plugins Tá um pouquinho lento aqui pra subir os plugins Vamos ver se ele vai aqui Pronto! Apesar que o ponto e vírgula é opcional Causa alguns problemas em algumas situações específicas Caso você não coloque o ponto e vírgula Existem formas de resolver isso Mas eu não vou discutir a política do ponto e vírgula Pra mim isso aqui é uma política, uma religião Parece que tem um time do ponto e vírgula E um time sem ponto e vírgula E eles ficam batalhando infinitamente do porquê cada coisa Eu não me importo com isso, beleza? Então dá pra você criar a variável desse jeito A gente pode dar um console.log Que você vai ver aí na felicidade Tanto que eu nem coloco ponto e vírgula Eu dou o ctrl s O preacher coloca pra mim Nem tô me importando mesmo Deixa que o preacher coloque essas coisas Vou dar um node index aqui E dar um enter E ele já imprime ali a variável normalmente, beleza? Esse é o jeito de declarar a variável Mas não é recomendado Porque a variável sem nenhum prefixo à frente dela Um var, um let, um const Que são as formas que a gente coloca o prefixo Faz com que ela seja global Global significa o quê? Se essa variável estivesse dentro de uma função aqui Então eu vou declarar dentro de uma função Function Imprime Imprime nome Abre e fecha parênteses Abre o bigode E fecha o bigode Uma função é uma parte do código que é executada depois Então isso aqui não é executado Só é executado no momento Que a gente chega aqui E coloca Imprime nome Abre e fecha parênteses Abre e fecha parênteses A execução dessa função Vou salvar E aí sim a gente vai ver ali Que vai imprimir o nome Perfeitamente, né? Sem problema nenhum Vamos ver Você vai imprimir o nome mesmo, né? Imprimir o nome não Só vai setar o nome, né? Deixa eu colocar o console.log aqui Acabei tirando Console.log Eu vou te mostrar que isso aqui é global, né? Então salvou Vou rodar o índex aqui Tá top, né? Mas teoricamente A variável só deveria existir Dentro desses bigodes Do bigode e da função Isso aqui a gente chama de escopo Ela foi criada aqui dentro E só deveria existir aqui dentro Mas se você der um console aqui Console.log Imprime name aqui Você vai ver que Ela aparece normalmente duas vezes Ainda posso deixar um pouco mais declarativo isso Fora Tá fora ali Vou rodar novamente, ó E funcionou de boas Então Ela fica global Pra deixar ela com o escopo fechado É só você usar um bar na frente, né? A forma clássica de declarar variável Top Então eu vou lançar um bar E eu consigo imprimir ela novamente, ó Top Só aqui só uma vez Só a primeira vez Que é o lado de dentro Do lado de fora Já não consegue rodar Porque ela fala que não existe, né? Ele tá falando exatamente isso Apontando pra variável aqui, ó Falando name is not defined O nome não foi definido Então a gente já sabe Que a gente precisaria declarar Essa variável Do lado de fora da função Pra poder imprimir ela aqui Na minha set do lado de fora No caso não é possível, né? Isso é bom Isso é mais previsível No nosso código, né? Você tem duas outras formas De declarar a variável Que é o const E a outra forma Que é o let Eu não vou entrar Em detalhes dessas Porque tem um vídeo Aqui no YouTube mesmo No canal Aqui onde você tá Que tem a diferença Entre var, let e const Aí vale a pena Você assistir esse Beleza? Mas o que eu quero Conversar aqui com você Também é sobre Um esquema Que tem De issar Dentro do JavaScript O exemplo do livro Ele não usa issar Ele usa Ali o exemplo de Você tem vários Tentáculos E quando você declara Uma variável sem nome Sem passar nenhum valor Pra ela É como se você Tivesse um tentáculo vazio Então isso é possível No JavaScript Você não precisa ter Um valor pra ela A não ser se ela For uma const Mas isso fica lá Pro vídeo, né? Do var, let const Então você tem Tentáculos vazios E tentáculos com alguma coisa Significa aí Que você declarou Um valor pra essa variável Mas dá pra gente Ir um pouco além disso Por que um pouco além disso? Como é que funciona O JavaScript aqui, né? Embaixo dos panos Ele funciona Da seguinte maneira Ele pega todas as variáveis A primeira coisa Uma das primeiras coisas Que o motor aí, né? O WebKit O motor que funciona Nos browsers aí, né? O WebKit Eu fui um pouco específico Na verdade Me desculpa A chama O da Mozilla Chama Spike Alguma parada assim E o do Chrome Chama V8 Que é o que roda no Node, né? Que eu tô rodando aqui Embaixo dos panos Então tem um motor Que lê o JavaScript Acho que era Spy Que eu não lembro Spiner Enfim, eu não lembro da Mozilla Apesar de gostar da Mozilla Esqueci Vacilei Mas a V8 Vamos falar A V8 Que é o mais usado No mundo do Node Ela lê esse código Beleza? E aí Uma das primeiras coisas Que ela faz É pegar todas as variáveis Que tem dentro do nosso código E issar Essas variáveis O que significa issar? Ela joga pro começo Aqui na nossa aplicação Eu tô simbolizando isso Beleza? Faz um let Name Sem valor Com valor, na verdade Undefined Então quando a gente não define Uma variável Ou quando a gente chama Uma variável Antes da definição dela O valor é undefined Isso é muito doido Muito doido mesmo Por que que eu tô mostrando isso? Isso vai ter alguns problemas Quando você estiver fazendo Uma aplicação Nessa situação aqui Eu vou mostrar a situação Se estiver no mundo React Mundo Vue Essas coisas É muito comum a gente fazer isso aqui Pegar assim E criar uma função Em vez de ser da forma Que a gente fez Que é imprime o nome Abre faz parênteses Abre bigode E a gente tem um nome aqui dentro Var Vou usar var, tá? Não consigo, desculpa Const nome Igual Amarco Bruno Se a gente fizer dessa maneira Essa variável só existe aqui dentro Top Aí isso a gente já Já sacou Tudo bem, né? Eu jogo com o Solilog E aí a gente coloca o nome Eu posso chamar Essa função Tanto embaixo Imprime nome Aqui sem problema nenhum Que vai funcionar Quanto em cima A linha 1 Não causa nenhum tipo de problema Tudo bem? Ele sabe O JavaScript sabe Que essa função Ela existe Mesmo antes ou depois Porque é uma função Que é algo pra ser declarado depois Então o JavaScript Lê todas as funções Deixa elas reservadas Pra você executar No tempo de execução Quando você quiser Então você pode organizar O seu código A sua maneira Isso também Em outras linguagens Funciona assim Mas tem uma coisa Em JavaScript Que é um pouco diferente Tem lua também Esse comportamento Que você pode Declarar uma função Aqui como a gente fez Só que em vez De essa função Estar assim Vou deixar ela comentada Só pra gente Ter aqui como exemplo E na linha de baixo Eu vou declarar a função Atribuindo ela Para uma variável Então eu posso criar Uma const Chamada imprime nome E pra ela Eu crio uma função Uma function Olha que interessante Então eu estou atribuindo Para uma função Aqui já fica um pouco Diferente Porque se eu chegar aqui E tentar executar O imprime nome Embaixo Como a gente Veia feito anteriormente Com a Criando a função Com a function E não com a declaração Guardando dentro Uma variável Funciona Da mesma forma Beleza? Como anteriormente Mas se eu Dar o ctrl x E jogar antes Opa Fechei sem querer Me desculpa Na linha 6 Antes da declaração Da variável Olha que loucura Não funciona Beleza? Repara que Ele até fala Alguma coisa Ali pra gente Fala assim Call not assessing Em nome Porque não foi inicializada Ela existe O javascript já sabe Que a variável existe Mas ela não foi inicializada Então repara que O motor aberto Sabe da existência Da variável Não deu undefined Não está criada Não foi definida Not defined Da mesma forma Quando a gente Tenta chamar A concha Aqui do lado de fora Se eu tento chamar A constante nome Aqui Do lado de fora Ela vai dar Outro erro Repara que os erros São diferentes Comentar ali Só pra dar o erro Ou pra comentar não Tem que executar Não vai existir a variável Nunca É mesmo Se eu fizer isso Dessa maneira E executar Repara que No console Ele está dando Outro erro Nome Is not defined Não foi definido Não existe Beleza? Agora quando a gente Roda o imprimir nome É outro erro É um erro bem diferente Comunicação É diferente mesmo Opa Desculpa Vou rodar aqui de novo Olha lá Está falando assim Você não tem acesso Se essa variável Não for inicializada Inicializada Significa que o valor dela Fica como undefined Beleza? Ela fica sem valor nenhum Ali dentro E não consegue fazer A execução Dessa variável Isso é muito legal Muito bacana Se eu declarasse Como var Aqui Repara o seguinte Quando você executa A gente tem um nome Ali Um pouquinho diferente Previsibilidade Um pouquinho diferente A gente fala assim Imprim nome Não é uma função É um pouco diferente Porque o coach Ele já sabe Que tem que ser inicializado No momento da criação Mas quando é var Não precisa Mas ele fala Não é uma função Então se não é uma função O que é? Então vamos imprimir Vamos dar uma olhada aqui Console log Imprime Imprime Opa Desculpa Imprime nome Vamos ver o que é Antes daqui Então vamos dar uma olhada Quando você manda imprimir Deixa eu ver se eu consigo imprimir Ah desculpa Tem um erro aqui em cima Deixa eu tirar esse erro Porque senão Vamos dar para o lado de baixo Undefined Como eu havia dito Está difícil de ler Talvez seja um pouco escuro Mas está aqui Undefined Então é undefined Quando você Não imprime Era bom ter outro color code Aqui né Mas fica nesse rolê Está vendo Quando você manda imprimir O que tem Nela Está undefined E depois Depois não Depois tem a função De fato Então toma muito cuidado Com isso Eu vejo muita gente Vacilando Falando Putz Não estou conseguindo Já retorna Uma function Está vendo Está falando Você tem uma função Então esse é o esquema De SAR Então toda vez que a V8 Leu o seu código A primeira coisa que ela faz É pegar todas as variáveis E colocar como valor Undefined Para essas variáveis E posteriormente Quando ela lê o seu código No tempo de execução Vai executando E atribuindo Então se você declarar Funções dessa maneira Que é muito comum Seja com const Com night Ou com var Tome cuidado Que as execuções delas Tem que ficar abaixo Tem muita gente Que usa isso Como uma forma de segurança Para primeiro declarar E depois usar Beleza? É uma forma Não recomendo Beleza? Não recomendo Pode usar A função normal Mas usa Para esse tipo De validação O excellent E o preacher Junto Que você vai ter mais segurança O excellent Vai te falar Você usou Essa função Antes da declaração dela E isso está errado Seja uma função Criada como função Ou como variável Atribuindo para uma variável O valor de uma função Então tome muito cuidado Com esse esquema de SAR E não caia aí Perdendo 20, 10 minutos Do seu tempo Tentando resolver Esse problema Que dá para entender Uma vez que você entende Como funciona o JavaScript Você entende Como ele lida com variáveis E você entende O que pode estar acontecendo Qual o erro Que você está tendo Beleza? Tranquilo? Esse é o rolê Então é isso Que eu queria mostrar para você Vou mudar aqui Esse foi um vídeo Que eu gravei pela Twitch.tv Barra Marco Do Nudev E eu convido você A participar desse vídeo Qualquer dia que você queira Beleza? Eu estou aqui todos os dias De segunda a sexta E eu acho interessante Gravar esse conteúdo Para o YouTube Para divulgar ainda mais O canal da Twitch E também trocar conhecimento Com você Que gosta de assistir Aquela parada mais tranquila Mais de boa É ao vivo ainda Sem edição Mas de repente Você curte aí o conteúdo Top Muito obrigado Muito obrigado A todas as pessoas da Twitch Que participaram do rolê E a gente se vê Na próxima Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí